na área da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proponções dessa comissão. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecnologizativa da Secretaria de Estado da Casa Civil, publicado no Diário Oficial, de 9 de outubro de 2018, prestando informações relativas ao requerimento 8.546, barra 2017. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Pimenta, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos regimentais, que sejam retirados de pauta todos os requerimentos constantes na segunda fase. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, que foram pela aprovação da mesa, permanecem sentados. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fred Costa. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Sala das Sessões da Comissão, 9 de março de 2018. Presidente. Oi? Já colocou em votação? Não? Não. Eu queria só opinar nesse requerimento, que eu acho que a comissão adequada para discutir esse requerimento não é essa comissão, é a Comissão de Saúde. Então, eu não vou votar esse requerimento, eu pediria que vossa excelência sobrestasse aí a votação, adiasse a votação, para conversar com o Fred, porque eu sou presidente da Comissão de Saúde. Esse é um requerimento que trata-se das questões da saúde. onde vão discutir nessa comissão, eu acho que não seria prudente e estaria desviando o assunto dessa comissão. A presidência recebe o requerimento e, a pedido do deputado Claspe Mendes, só recebe e adia a votação. Sobre o mesmo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais. Aliás, eu vou pedir, eu vou passar a presidência ao deputado Carlos Pimenta para apresentar o requerimento de minha autoria. O requerimento do deputado Paulo Gerson é o seguinte, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja solicitada junto à presidência dessa Assembleia Legislativa a realização de fórum técnico com a finalidade de discutir o projeto de lei 4.773, 2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação de ICMS pertencente aos municípios, esclarece que o pleito de teor semelhante será apresentado na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Paulo Guedes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da reunião, Legenda a finalidade da reunião, Legenda a finalidade da reunião,